Bom, gente, então vamos começar o nosso debate daqui dessa noite? É claro que a gente vai, eventualmente, falar sobre Resident Evil Village, porque esse debate surgiu agora com o Resident Evil Village, que é o Resident Evil 8. O 8 está dentro de Village, dos algarismos romanos. E a gente precisa falar um pouco sobre isso, que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam bastante, ou elas simplesmente, elas nem perguntam, na verdade, elas afirmam, elas afirmam coisas do tipo Isso não é Resident Evil? Resident Evil morreu? Resident Evil se foi? Resident Evil foi desta para melhor, ou desta para pior, né, depende. Então, eu sempre fico me perguntando, né, tá, mas o que que é? O que que é Resident Evil? Tipo, o que faz de Resident Evil um Resident Evil? Eu acho que essa é a pergunta que a gente precisa se fazer o tempo todo, porque, por exemplo, alguns argumentos que eu vejo as pessoas usarem. Cadê zumbi? Não tem mais zumbi? Não é Resident Evil. É o primeiro argumento, né? E eu mesma já usei esse argumento. Sabe quando que eu usei esse argumento? No primeiro jogo de Resident Evil que não teve zumbi, que foi o Resident Evil 4. Então, tudo que eu tô vendo vocês falando hoje, do Resident Evil 7, do 8, já foi falado lá no Resident Evil 4, inclusive por mim. Por isso que, nos últimos tempos, eu tenho estado muito mais de boa quando alguém fala que tal jogo não é Resident Evil, quando a pessoa reclama desse tipo de coisa. porque eu acho que é normal as pessoas não terem, que não têm essa experiência com a série e isso não é uma carteirada de forma alguma, não é pra ser pejorativo, mas eu vejo que muitas pessoas realmente não têm essa experiência com a série de acompanhar esse processo de criação e o processo de que uma série, ela geralmente é um produto de sua época, né? Então, assim, Resident Evil eu acompanho desde 97. Meu primeiro jogo de Resident Evil foi o 1, né? Resident Evil é de 96. 96 eu não tinha ainda no Playstation, eu só pintei 97. E aí eu comecei a jogar Resident Evil em 97. Então, eu acompanhei até o lançamento do Director's Cut do 1, né? Então, há muito tempo eu acompanho. Quando eu fiz o meu primeiro site, que foi o Face Your Fear, eu cobri o lançamento do Code Verônica. Code Verônica tinha acabado de sair e o... e o remake do 1, aquela exclusividade com a Nintendo, tinha acabado de ser anunciada. Então, tipo, no quinto aniversário da série, eu comecei a cobrir todos os lançamentos. Então, eu passei por toda essa fase de... pós-Raccoon City, que é o Code Verônica. Eu peguei a exclusividade da Nintendo. Pra mim foi muito dolorido. Foi muito dolorido eu não ter um GameCube na época. Gente, eu desdenhei dos jogos de GameCube, porque eu não tinha. E é uma coisa que a gente costuma fazer muito também, viu? Você já fez isso? Eu tô perguntando aí no chat. Vocês já desdenharam de um jogo por você não ter a plataforma dele? Exemplo. Resident Evil 5 vai sair pra PES 3, 360. Tá, mas não vai sair pro Nintendo Wii? Não. Esse tipo de coisa. O Gustavo falou já, Uncharted. O VS Black, já. O BH falou, não. O que mais? Já fiz muito isso. Sempre. Mais ou menos. Sim, da Last of Us. Quem comprou o Wii, comprou errado. O que é isso, Tiago? Não, gente. Eu tiro o Wii. Eu amo o meu Wii. Não vendo. Eu tenho ele até hoje. Então, assim, eu acho que é normal. Eu acho que é normal. É nosso. É tipo, quando um time ganha, você fala grandes coisas. Eu ganhei esse título de merda e o meu time já ganhou muito melhor. Sabe? Então, é normal isso. Mas aí, hoje, eu tô vendo um fenômeno também um pouco diferente, né? Dessa coisa do, ah, Resident Evil morreu. Isso não é mais Resident Evil. E é a mesma coisa que eu escutava e que eu falei na época do 4. Eu falei na época do 4. Que? Trocaram aquela versão que ia ser no castelo do Spencer pra colocar o Leon salvando a filha do presidente? Nossa. Porcaria. Não vai ter zumbi? Não é tão tal de ganado? Pois é. Esse jogo ganhou o Game of the Year de 2005. Né? Então, às vezes a gente desdenha de uma coisa. Sem a gente conhecer antes. E a gente acaba depois queimando a língua, né? E eu sempre falo, olha, eu prefiro mil vezes queimar a língua. Né? Prefiro mil vezes. Agora, desde o... Na verdade, isso não vem desde o 0. Isso vem... Do 4. Isso vem desde o 0. Na época do 0, de vez em quando, apareciam algumas pessoas falando coisas do tipo. Nossa. A cara cantando no alto de uma colina com uma roupa meio anime, assim, sabe? Então... Cara... É aquela coisa, né? Até a gente entender o conceito do que a gente tá tratando... Realmente, você vê um trailer. Aí você vê um maluco lá no alto de uma colina. Cantando e controlando a sanguessuga. Você fala assim... Pô, é essa? Isso não é Resident Evil. Mas eu acho que a gente tá fazendo isso muito. E a gente tá se precipitando muito também, né? Resident Evil não é... Presta atenção. Resident Evil não é uma série de zumbis. Tá? Resident Evil também não é uma série de mansões. Que era o que a galera falava assim... Tá, o primeiro jogo, Resident Evil, ok. Porque era numa residência. Mas o segundo era numa delegacia. E vai continuar chamando Resident Evil. É tipo uma aliação, que não é mais uma academia. Daí as pessoas falavam... Nossa, mas isso não é... Não é... Não é Resident Evil, né? Então... É tipo... Tem que mudar o nome. É tipo... Enfim... Resident Evil foi o nome que Resident Evil recebeu... Aqui no Ocidente. Porque aqui no Ocidente já tinha uma banda chamada Biohazard. Que é um nome japonês de Resident Evil, né? Mas ele não se refere... Ele não se refere... A uma casa. Ele não se refere a um imóvel. Ele não se refere ao hóspede maldito. Como foi colocado. Não. Foi outra coisa lamentável, gente. Escolher o nome hóspede maldito. Porque na verdade não é o hóspede maldito. É o hospedeiro maldito. Quem que é o maldito de um hospedeiro... Que causa estrago na gente? São os vírus, os parasitas... Imobiliária do mal. Adorei o nome, Lawrence. São vírus, parasitas, né? E até... Vou até filosofar um pouquinho aqui com vocês. O mal residente, né? Que seria o certo da tradução. Não tipo... Residência do mal. Ou residente do mal. Seria alguma coisa assim. O mal residente. O mal hospedeiro, né? E é o mal. O mal que é o contrário de bem. Não é o mal ao contrário de bom. Porque são coisas diferentes, né? Então, é o mal dentro da gente. Inclusive, o próprio nome The Evil Within... Cara... Mikami, eu acho que precisava ter feito uma terapia. E vocês sabem uma curiosidade? O nome japonês de The Evil Within... Que foi o primeiro jogo do Mikami de survival horror... Que ele fez, né? Pra... Sei lá, o seu novo Resident Evil... Se chama Psycho Break. É o nome japonês. É tipo um surto psicótico, né? Um Psycho Break. E The Evil Within também. É o mal interno. O mal de dentro, né? A mesma coisa. Resident Evil é o mal residente. E o mal residente é isso. É o vírus. É o parasita. Tem outros males que residem dentro da gente. Ganância. Fome de poder. Inveja. A raiva. Né? Querer fazer justiça com as próprias mãos. Tudo isso... São coisas... Ruins. E que residem dentro da gente. Então, você vê que... Definitivamente não é uma série só... Sobre zumbis. Porque dentro desse contexto... Cabe um monte de coisa. Um monte de interpretação. Vocês concordam comigo? Quero ver se vocês concordam comigo. O ego elevado. Exatamente. O narcisismo. Aliás... Resident Evil é uma série... Onde tem muito personagem... Onde tem muito personagem... Que precisa de terapia, gente. Olha... Tem... Só algumas... Algumas coisas. Tipo... Narcisismo... É... Tem... É... Tá listando os sete pecados capitais. Sim, Patolino. É verdade. Tem o narcisismo. Que é você... Tipo... Você se colocar... Como... O ser perfeito. Né? Tem o egocentrismo também. Que é você achar que você é o centro do mundo. Né? Tem... Tem coisas como, por exemplo... Você achar que você é superior. Né? Então, por exemplo... O... O que não é de zumbi. A temática de Resident Evil... Não é de zumbi. A temática de Resident Evil é... Biohazard. Que a tradução é... Perigo biológico. Então... A grande questão... É que... Resident Evil, na verdade... É uma série que trata de bioterrorismo. E até hoje... Todos os jogos... De Resident Evil... Trouxeram esse tema. Bioterrorismo. Trouxeram... É... Conspiração de governo com... Com empresa maligna. E aí... Foi escalando a coisa. Chegou no nível do bioterrorismo. Que a coisa ficou global. Porque... Os vírus que antes estavam na mão de uma empresa... Passou pra, tipo... Um monte de vendedor no mercado negro. Porque... Quando acabou a Umbrella... Vários desses caras... Levaram um pouquinho com eles. Exemplo... O Frederick Downing. Que é do Resident Evil... De Generação. Do filme... Em animação primeiro. Então... O Frederick Downing... Quando ele foi... Quando a Umbrella acabou... Ele pegou o vírus pra ele. Ele levou com ele. Pra, de repente... Vender. Vender e fazer o pé de meia dele. Então a falta de escrúpulos... É um mau residente. Então... Eu... Quando eu vejo as pessoas falando... Que Resident Evil é uma série de zumbi. E que não tem mais zumbi. Eu falo... Tá... O zumbi na verdade... O zumbi na realidade... Ele não é uma arma biológica. E uma série que trata... De arma... De bioterrorismo... De incidentes biológicos... Não pode... Focar... Só no zumbi. Porque o zumbi... Na verdade ele é o erro... Dessa tentativa de criar arma biológica. E eu acho que o mais legal... É ver justamente... É claro que é muito legal você combater o erro. E também é legal você combater a arma biológica. Então por exemplo... O Cerberus... Que é o cachorro... É uma arma biológica. Mas o cachorro de Raccoon... Não é. Não é o Cerberus. É um cão zumbi. Porque ele não foi criado em laboratório. Então tem as mutações... As inesperadas... E tem as armas biológicas também. Então... Nunca... Que Resident Evil... Foi uma série... De zumbis. Resident Evil... É uma série... Que trata... De arma biológica. Que trata... De perigo biológico. Miguel falou... O zumbi nada mais é... Do que uma consequência... De tentar criar uma arma biológica. Exatamente. O zumbi é o erro. A arma biológica... É o Tyrant... O Nemesis... O Hunter... O Licker Beta... O Licker da delegacia... De Raccoon... Ele não é uma arma biológica. Ele é uma mutação. Enquanto que o Licker Beta... Ele sim. Ele sim é uma arma biológica. Criada pela Tricell. Né? Então... Esse é o primeiro argumento. Resident Evil... Não é mais uma série de zumbis... Então não é mais Resident Evil. Não. Porque nunca foi uma série de zumbis. Próximo argumento. Resident Evil... Não é Resident Evil em primeira pessoa. Também tá errado. Porque jogo de Resident Evil... Em primeira pessoa... Resident Evil sempre flertou com vários estilos. Resident Evil é um produto da sua época. Então assim... Resident Evil... Tem jogos em primeira pessoa... Desde... Do Survivor. De 2000. Então 20 anos atrás... Eles já estavam criando... Um jogo em primeira pessoa. E eles já estavam flertando com isso. Tá? Eles já estavam flertando com isso. No Code Verônica tem um modo... Que é o modo de batalha... Que você pode colocar tanto em primeira... Quanto em terceira pessoa. Já tá flertando. O Code Verônica ganhou... Um jogo que depois se tornou Survivor 2... Em primeira pessoa. Jogo de tiro. Os Chronicles são jogos... Em trilhos... Em primeira pessoa. Se a galera reclama... Que fica tonto... Com o set... Eu quero ver você jogar... No Dark Side, cara. Dark Side eu falto vomitar... Em cima do... Do controle. E tem jogos em terceira pessoa... Que me deixam mais tonta... Do que jogo em primeira. Sabe que jogo, gente... Que eu passo mal? E eu quero até saber de vocês aí no chat... Se vocês passam mal. É um jogo em terceira pessoa... Mas que me deixa passando mal. Tomb Raider Legend. É o que tem ela na água, não é? O que ela pula na água. É o Angel of Darkness ou é o Legend? Cara... Eu fui tentar jogar esse jogo... E eu passei mal, velho. Eu suava. Aí eu conversei com uma amiga... Porque ela adora. É o Legend. E ele é em terceira pessoa. Ele é em terceira pessoa. Cara, eu passei mal jogando aquilo. Aí uma vez eu até estava conversando com ela. Falei... Cara... Ela... É... Falando... Ah, porque o Legend eu já passei mal. Não sei o que. Uma vez eu vomitei jogando ele. Falei... Meu, eu não consegui jogar esse jogo. Eu não consegui jogar. Porque me dava tontura. Então... Eu acho que a cinectose... Que é um problema que a gente tem mesmo. Eu acho que meio que independe disso. Sabia, gente? Eu acho que tem jogos que... Tem a câmera ruim mesmo. Sabe? Um jogo em primeira pessoa que me deixa mal é o Gone Home. Esse eu passei mal jogando. Senti muita ânsia. O Resident Evil 7 no VR eu passei muito mal. Muito mal. VR não é pra mim. Mexe com meus... Com meus labirintos. Agora, o Resident Evil 7... Eu acho que a câmera dele é extremamente... Estável. Ela é uma câmera estável. Eu acho que eles até... Eu acho que eles fizeram adaptações na câmera em primeira pessoa do set. Porque ela é extremamente estável. Ela é amigável. Boa palavra que o Silvion colocou ali. Boa palavra. E como eu disse, gente. Os jogos... Eles são produtos da sua época. Então... Por exemplo... O Resident Evil 1... Com aquela câmera fixa. Que tipo... Eu amo. Por mim, Resident Evil 1 podia ter continuado na câmera fixa e controle tanque. Eu estava satisfeitíssima. Eu ia estar feliz da vida. Ó, o Ryuruki falando. Eu vi um vídeo falando que o Resident Evil 1 era pra ter sido em primeira pessoa. É verdade? Sim. É verdade? Foi testado em primeira pessoa. Eles chegaram ao consenso de câmera fixa, na verdade. Por falta da incapacidade do Play 1 de renderizar gráfico tão detalhado em tempo real. E aí por isso também que foi que eles tiveram que usar o controle tanque, né? O controle tanque é aquilo que você está andando pra frente. Aí se você virar pro lado... Você só vira pro lado. Não é que você anda pro lado. Você gira pro lado. Aí você tem que continuar andando. Você quer virar pra frente? Você vai virar pra frente. Tipo controlar um carro. Tipo controlar um carro. Controlar um tanque mesmo, né? É que ninguém controla um tanque. Mas as pessoas controlam um carro, né? Então você, né? Você... Você não faz o carro pegar e dar um 360 e virar pra trás. Não é isso que acontece. O carro dá ré, né? Então a pessoa rindo de mim. Eu não tô me mexendo. Laurence, você considera os ganados imagines como zumbis? Afinal eles são controlados contra a sua vontade. Um zumbi não precisa necessariamente ser um morto reanimado. Eu concordo, Laurence. Eu acho. Inclusive eu já falei sobre isso. E eu já recomendei, acho que umas centenas de vezes pra vocês assistirem um documentário no... No History. Procurem por Zumbis Uma História Viva. Que é um documentário muito bom que fala sobre as várias mitologias de zumbi. Então tem o zumbi do Udo. Tem o zumbi do... O zumbi de arma biológica, né? Da ficção. E o zumbi do Romero, que é o zumbi moderno que a gente hoje... Que a gente hoje conhece. Na verdade, esse zumbi... Ele é produto... Como eu falo que tudo é produto do seu tempo, né? O zumbi do Romero, ele foi criado como uma crítica ao capitalismo. Desenfreado. O consumismo desenfreado. Do quanto as pessoas agem como zumbis. Por isso que o Despertar dos Mortos, cujo remake é o Madrugada dos Mortos, é num shopping center. Porque as pessoas agem como zumbis. Tipo uma Black Friday, assim. Em que as pessoas parecem que perdem toda a sua civilidade e agem como zumbis, né? Então, pra você ver como o zumbi moderno, na verdade, era uma... É uma crítica, né? Uma crítica ao consumismo, ao capitalismo desenfreado, né? E... Ó, a Tainá falou. Eu não tenho problemas com câmera. Jogue em qualquer uma. Cara, eu também não costumo ter esse problema. Eu também não costumo ter esse problema. Assim, eu prefiro, claro, né? Terceira pessoa. Eu tenho uma certa labirintite. Mas tem jogo, gente, em terceira pessoa que também ataca labirintite, né? Qual é o nome do documentário? Chama Zumbis, uma história viva. Tá? E... Eu acho que esse argumento de que é em primeira pessoa também não é válido. Porque, assim, se fosse pra manter essência, não podia nem ter mudado a câmera, então, pro no ombro. Obrigada, Duzinfa! Muito obrigada por se inscrever com o Prime. Muito obrigada por se tornar sub. Bem-vindo. Então, eu acho que... Eles foram... Eu acho que eles tentavam, na verdade, aumentar a imersão. Com o VR foi que eles chegaram nesse ponto, né? De conseguir aumentar a imersão. Então, eles fizeram isso com o Resident Evil 7 agora, por causa do VR. E o próprio Darkseid Chronicles e o Umbrella Chronicles, eles são em primeira pessoa pra você se sentir na pele do personagem. pra você se sentir dentro daquela história contada. Porque, como é um jogo em trilhos, você não pode se desviar do caminho. Então, ele basicamente tá contando uma história pra você. Tipo, é como se você estivesse ouvindo alguém contar a história. E você é o personagem dessa história. Então, você tá imerso naquela história que estão te contando. É como se você fosse aquela pessoa. É como se você te colocasse no lugar daquela pessoa. E a... Conforme eles foram aproximando a câmera, né? Porque, assim, o próprio... O Resident Evil 1, o 2, o 3, né? Que foram em terceira pessoa. Aí, a gente teve o 0 e o 1 com a mesma fórmula. E a gente teve o Code Verônica. E o Code Verônica, em algumas vezes... Por que que ele flerta com esse negócio da imersão de você se sentir dentro do jogo? Além de ter a câmera em primeira pessoa, no jogo, né? No minigame. Você tem também algumas cenas no Code Verônica em que, tipo, cara... As costas da Clare estão coladas na câmera. Tipo, você tá quase que vendo a nuca dela. Então, tipo, é... Vai aumentando. Você vê que é uma coisa que vai aumentando ao longo da série. E aí, quando eles chegaram na câmera sob o ombro, né? Que é a Over the Shoulder. Então, ali... Ali, eles deram um grande passo nessa questão da imersão. E agora, com o 7... Nesse momento em que o VR tá na moda, né? Porque, como eu disse, todos os jogos são um produto do seu tempo. O Resident Evil 1 foi pela incapacidade de renderizar gráfico detalhado em tempo real. Os Outbreaks foi na tentativa de fazer um jogo multiplayer online. Quando começou a ter internet. O 4, ele mudou a perspectiva dele de ser um jogo... Porque o 4, ele é até... Tipo, umas câmeras tipo o Code Verônica, assim, né? E aí, o 4, ele mudou pra aquela câmera Over the Shoulder. Ele mudou a temática do jogo. Dessa coisa de terrorismo. De seita religiosa. Foi bem naquela época. Da Al-Qaeda ali, das torres gêmeas. Foi bem naquela época ali. Que Resident Evil 4 começou a mudar a sua temática. Obrigada, Imaki! Obrigada por assinar o canal com o Twitch Prime. Bem-vindo! Então, o próprio Resident Evil 5, ele saiu de um jogo, de uma época, ele é produto de uma época, em que Call of Duty e jogo multiplayer era o que vendia. Então, a série Resident Evil, os jogos, e é uma série longa, né, gente? 24 anos. E não é uma série de tipo assim, olha, isso aqui é uma série de luta. E que tipo, os bonecos, tem que ser os 2D, que fica se batendo. Fica um de cada lado e se batendo, né? Resident Evil é uma série de 24 anos, mais de 24 anos, que precisa ter um foco grande na sua narrativa. Gameplay e narrativa andam juntos. E eles colocam, eles aplicam a narrativa no próprio gameplay. Por isso que o jogo foi se aproximando cada vez mais da imersão. A ponto de que agora o 7, o 7 é produto de sua época. Por causa do VR. O 7, ele teve uma vida longa e a Capcom, ela mudou essa postura dela depois do 6, que pra eles foi considerado, o Day One do Resident Evil 6 foi considerado um fracasso. Porque como vendeu muito o Resident Evil 5, no lançamento, eles acharam que o 6 ia acontecer a mesma coisa e não aconteceu. Eles esperavam, tipo, vender assim, 8 milhões de unidades, assim. E não foi o que aconteceu. Então pra eles foi considerado um fracasso, assim, tipo, não um fracasso, mas não era o esperado. E agora eles estão se concentrando muito mais em vida útil do jogo. Eles estão se concentrando em fazer um jogo que tem uma vida útil maior, tanto que o 7 vende até hoje. Por causa do quê? Do VR. Todo mundo que compra um VR, compra Resident Evil 7. Resident Evil 7 está se tornando o jogo, o Resident Evil. Porque, assim, por exemplo, o Resident Evil 5, ele lançou primeiro pra PS3 e 360, certo? O Resident Evil 6, ele lançou primeiro pra PS3 e 360, certo? Então as vendas de PS4 não contabilizam junto com as vendas do Resident Evil do PS3 e 360. Nem do 5 e nem do 6. Eles colocam separado, tá? As vendas. E o 7 já vendeu 7.5 milhões de unidades pra PS4, Xbox One e PC. Tipo, quando ele for lançado um remaster dele pro PS5, que a gente conhece bem a Capcom, o que que vai acontecer? Eles vão pegar essa versão do PS5 e contabilizar separada. Assim como eles estão fazendo. E tá se aproximando das vendas. Resident Evil 7 é o terceiro Resident Evil mais vendido. E isso é muita coisa. Eu acho que supera fácil o Resident Evil 5 e o Resident Evil 6. O FF tá perguntando qual Resident Evil teve mais vendas. Alguém faz ideia? O 5. O 5, ele é o Resident Evil mais vendido. E por muito tempo ele foi o jogo mais vendido da Capcom. Cara, a cabeça da Capcom deve bugar, assim. Muito. A cabeça deles deve bugar loucamente de pensar assim, tá? A gente tem uma série de Survival, que quando a gente fez o Resident Evil 5, por causa do marketing excelente, vendeu igual a água no deserto. E também foi o primeiro jogo em HD, gente, de Resident Evil. E teve um hiato muito grande. Porque a gente teve o 4 em 2005 e o 5 saiu em 2009. Foi o boom da internet. Então, tipo, eles estouraram no marketing. O marketing foi muito grande. Então, por isso que hoje deve bugar a cabeça dos caras. Eles olham assim, pô. Nossa, né? Putz. O nosso jogo mais vendido de uma série que deveria ser Survival é o Resident Evil 5, que é o mais ação. Deve bugar. Deve bugar a cabeça dos caras. Se não tiver fandom tretando, não é Resident Evil. É verdade, Fer. Mas é que eu tô vendo uns argumentos que não cabem. Miguel falando. Pra mim, a série, basicamente, tem duas viradas e, com isso, dois grupos de haters. O 4, após os três clássicos, que focou muito mais na ação e ganhou o ódio dos puristas. E o 7, que retomou o terror e despertou a ira dos que amam os Resident Evil de ação. É. E cada pessoa que vai caindo, que vai jogando esses jogos, os próximos jogos vão ter um hate em cima de falar, pô, mas não é igual a época dos 7, 8 e 9, sei lá. Eles fazem isso a cada três jogos, assim. A cada três jogos eles fazem um novo, uma nova perspectiva. A galera tava falando de anúncio. Gente, eu passei um anúncio, porque deu um pico ali de pessoas, eu passei um anúnciozinho, tá? O anúncio ajuda o canal, tá? Ó, o Ima falou. Eu era hater no 4, mas entendi naquela época a questão do que é Resident Evil, que não se trata de um jogo de zumbi. Se fosse zombie evil, mas não é, exatamente. O Thiago falou. Quais jogos tenho que jogar pra não ficar por fora do 8? Eu já joguei 1, 2, 3, não vou jogar o 4, o 5 e o 6. Jogo 7, porque é o mesmo protagonista. E em agosto a gente vai saber mais coisas. Mas, pelos rumores, vai ter a Alex Wesker, que é uma personagem que apareceu no Revelations 2. Só que ela foi citada a primeira vez no 5. Será que a Capcom vai dar mais carisma ao Ethan? Cara, eu acho que o Ethan... Eu não preciso de carisma. É pra gente se sentir na pele dele. É o que eu falei da questão de imersão. A ponto de, na hora que a gente vê o Ethan, o Chris matando a Mia, é pra gente sentir a raiva que o Ethan tá sentindo. Esse é o objetivo da primeira pessoa. O LF falando. Acho que a Evelyn, no set, infectou o Ethan pra depois que ele e a Mia fugirem, terem ela novamente. Porque no próprio jogo mostra ela velha. E com isso, depois de anos, a New Umbrella descobriu interrogando a Zoe esse babado. E mandou o Chris terminar o serviço porque a Evelyn desejava voltar mais nova. E o Ethan, agora no 8, deve estar descobrindo a origem do Muta, alguma coisa e uma cura pra ele mesmo. Então, eu concordo. Eu gostei muito dessa teoria. E eu acho que é alguma coisa assim. Ele tá, o Ethan tá infectado. A Mia já usou o soro, né? Então, todos os que tiveram contato com a Evelyn estão contaminados, né? Na época do 4, falaram que Resident Evil ter zumbi, vírus e Umbrella não ganados e parasitas. Na época do 7, que? Cadê os parasitas e zumbis? Agora é uma guria causando mofo na casa e alucinação. Isso não é Resident Evil. Assim, existem doenças. Existem, tipo, parasitas que causam alucinação, que causam coisas, né? E a gente tá falando de um universo que não é o nosso, tá? Tudo bem, algumas regras são bem semelhantes com a nós. Mas no nosso mundo não tem zumbi, né? No nosso mundo não tem a tecnologia que a Umbrella tem, por exemplo. Então, eu até quero um dia chamar a Flávia Gassi pra falar sobre isso. Inclusive, estamos combinando de gravar um podcast sobre folclore europeu e mitologia romena. Por causa do Resident Evil Village, né? Então, a gente vai... A gente vai, quem sabe, um dia falar sobre isso. Mas ela até tem um vídeo dela no Garotas Geeks, né? No canal dela, explicando a diferença entre ficção, né? Ficção científica e ficção, né? Tipo, fantasia, né? Então, a diferença entre ficção e fantasia. Resident Evil tá nos dois. Resident Evil trafega entre os dois. Porque fantasia tem a jornada, né? De um herói, tem os princípios e tudo. Enquanto que a ficção científica, ela foca muito mais no universo em si. Então, a gente tem os dois aqui. Não é uma coisa só, né? Então, Resident Evil nunca perdeu seu foco. Quer ver quando que eu acho que Resident Evil perdeu um pouco do foco? Mas ainda assim, tava dentro da temática? Quando saiu de Umbrella e foi pro bioterrorismo. Virou mundial. É tipo, o inimigo agora é outro. Ou outros. Mas era isso também. Inclusive, o 4 veio com os dois pés no peito. E foi isso que ajudou também no marketing. Não tem mais Umbrella, não tem mais zumbi. E vocês sabem qual foi a origem do Resident Evil 4? Por que o Resident Evil 4 é do jeito que ele é? Porque a Capcom considerou que o Zero e o Remake pra GameCube venderam pouco. Eles acharam que a fórmula estava cansada. É, nada a ver, né, gente, com o console. O console é extremamente restritivo. Nada mais. Nada de mais, né, nada mais. Viu o trailer do Resident Evil 8? Me senti assistindo o trailer de um novo Outlast. Ciborgue, você já jogou Outlast? Tiago, DK indicou. Tô aqui. Obrigada. Beijo pro Arnaldo DK. Vocês já jogaram... Quem fala isso já jogou Outlast? Porque Outlast você não pode usar arma. Não tem arma no Outlast. A única coisa que você pode fazer é se esconder. Só. E Outlast é extremamente tentativa e erro. Chega a ser... Cara, o 2 eu terminei na força do ódio. Porque o Outlast 2 é insuportável. Você morre por qualquer coisa. Pode ter sido influenciado por Outlast, a câmera em primeira pessoa. Mais fácil o PT. Pra mim o PT, que é uma demo jogável. Um trailer jogável. É um... Revolucionou, cara. Revolucionou o gênero. O que tem de cópia do PT. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas um dos caras que trabalhou no PT... Trabalhou no Resident Evil 7. Então, se for pra comparar... Compara pelo menos com o PT. Que a gente nem sabe o que ia ser. Se ia ter arma, provavelmente ia. Porque ia ser o reboot do Silent Hill, né? Que ia chamar Silent Hills. Não com o Outlast. Quem compara Resident Evil 7 e Outlast... Eu não... Eu acho que não jogou nem um dos dois. Porque se for jogar, vai ver que não tem nada a ver. O Monokuma falou... Zerei Outlast mais de 10 vezes. E posso dizer com propriedade. Outlast não tem nada a ver com o 7. As únicas semelhanças são a câmera e o gênero do terror. Só. Exatamente. Pra mim, quem falar isso não jogou nenhum dos dois. Será que essa vila tem algo relacionado ao 4? Eu acho que... Eu não sei se vai ter relacionado ao 4 diretamente. Mas que vai fazer uma alusão, vai. A Capcom, ela tem essa coisa, né, gente? De se aproveitar de fórmulas que deram sucesso. Raccoon City. Já foi. Terra Grigia. Tal Oaks. Que tiveram mesmo o destino de Raccoon City. Aí eles até falam no jogo... Raccoon City all over. Brings you back to Raccoon City. Nossa, te transporta de volta pra Raccoon City. Nossa, me sinto em Raccoon City novamente, né? E agora é a vila. Por quê? Porque o 4 fez sucesso, né? Eles dobraram a meta, né? O 4 agora é o 8, né? Eles dobraram a meta com a vila. Então, cara, se for pra falar que eles entivam o 8 por causa de uma vila. De lobisomem. Que, aliás, não é lobisomem, gente. Com certeza é uma mutação. Até a gente falou sobre isso ontem na nossa live, né? Do quanto muita coisa que antigamente não era explicada. Então, por exemplo, ah, o fulano pegou tuberculose. Não se sabia o que era uma tuberculose. Ele morreu porque Deus quis. Ele morreu porque ele foi tomado pelo mal e aí morreu. Tipo, o cara tinha lepra. Lepra não era uma doença. Era tipo, o cara foi amaldiçoado e morreu. Tudo era sobrenatural. Porque ninguém sabia da ciência. Então, talvez essa vila seja a mesma coisa. Por mais que estejam falando que tem lobisomem, vampiro. É doença, mutação, vírus, parasita, fungo. Bioterrorismo. Biohazard. Nada a ver com o sobrenatural. O Marcos, no alto da colina, cantando para as sanguessugas, não é sobrenatural. Ele era... A sanguessuga rainha assumiu a forma do Marcos e está controlando as outras. Tudo bem, sanguessuga não anda. A zumbi também não existe. Nesse universo, a sanguessuga tomou a forma do Marcos e as memórias dele. Se assimilou com o DNA dele. E ele buscou vingança. Tem alguns comentários ali, gente. Aqui o chat aqui da Twitch, eu não sei parar ele. Mas o William falando como que uma pessoa pode amar Resident Evil 4, amar o 5 e odiar o Resident Evil 6. O problema aqui do 6 é que falta identidade para o 6. O 6 tem muita fórmula dentro e todas elas feitas meia boca. Então, por exemplo, ele é mais ou menos um jogo de zumbi. Ele é mais ou menos um jogo de ação. Ele é mais ou menos um jogo stealth. Ele é mais ou menos um jogo melee. Ele é mais ou menos um jogo de corrida. Ele é mais ou menos um jogo onde você controla uma moto. Ele é mais ou menos um jogo onde você controla um caça. Tipo, você faz tudo. Ele é tudo e nada ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o problema do 6. Mas ele, como eu já disse para vocês, eu gosto do 6. Muita coisa eu gosto dele e tem coisas que eu não gosto, que não dá. As próprias crianças Wesker, vocês sabem que esse projeto das crianças Wesker, por muito tempo. E muito tempo mesmo. É bem recente que eu comecei a aceitar mais isso. Conversando com, por exemplo, o próprio doutor Fábio, que já gravou podcast com a gente. O biólogo Nando Stuck, que é o professor que também joga, que fez a quarentena gamer com a gente. Ele também falou várias coisas para mim, assim, sobre essa questão da eugenia, seleção natural, pedra filosofal. Que são os conceitos das Wesker Children, do próprio Uroboros, né? Tudo isso é seleção pelo DNA. E esse plano do Spencer, ó, tem sido jogado na mesa há muito tempo. Então, assim, esses argumentos de que Resident Evil está se perdendo... Não sei. Eu acho que eles têm resposta, né? O 4 mantém algumas coisas clássicas. Salas de save, parte de terror, um pouco de backtracking, etc. Mas trouxe coisas novas. Já o 5 saiu exagerando tudo. Sim, o 5, por exemplo, cara... Não tem puzzle. Não dá para você voltar na área anterior. Né? Então, são várias coisinhas, né? O Mundo da Lua falou que acha que o Chris está em busca de vingança. Eu acho que, na verdade, o Chris está fazendo o seu trabalho. Ele não é um herói. Ele já falou. E ele vem repetindo isso desde o 5. I'm not a superhero. I'm not a hero. I'm not a hero. Ele falou no 5. Ele já agiu como um não-herói no 6. Ele falou no 7. E ele fala no Vendetta. 4 vezes ele falando a mesma coisa. Ele está fazendo o trabalho dele. Sendo influenciado. Alguma coisa assim. Enfim, esse foi o meu parecer aqui. Gostaria de ver algumas opiniões. Quem concorda, quem discorda. Para eu poder complementar esse texto aqui. Esse textão. Então, eu quero saber algumas teorias de vocês aí. Todos os Resident Evil têm a mesma essência que é o terror biológico. Mas em cada Resident Evil é trabalhada de formas diferentes. Mas, de qualquer forma, é a mesma essência. A mesma essência está em todos. Sim, Bonnie, concordo. E outra. É tipo, a própria essência está evoluindo, né? Ao longo da história. E junto estão evoluindo os jogadores. E junto também está evoluindo a própria história, né? É tipo... E as próprias Endings. Resident Evil não é um jogo de zumbi. Será que essa fera pode ser um ex-morador da vila que foi amaldiçoado pela bruxa por alguma coisa que ele fez no passado? Ou será apenas mais uma mutação da Umbrella? Mutação da Umbrella, com certeza. Inclusive, tem o logo da Umbrella no próprio trailer. Tem uma teoria rolando sobre tentarem fazer o Wesker renascer. Por isso tem um embrião em cima de um ninho. E por acaso é nest em inglês. Igual as bases subterrâneas da Umbrella nos Residentes. Sim. Sim. O próprio símbolo, né? Que tem umas asas, assim, de corvo. E dá pra preencher com o símbolo da Umbrella ali. O bebê pode ser um novo personagem na franquia? Pode. Assim como a própria... A própria Heather, né? No Silent Hill. Só que tem uma coisa também, né, gente? O Pierce era pra ele ter tomado o lugar do... O lugar do Chris. E a Sherry e o Jake iam assumir também a franquia. Na época do marketing dos seis, foi dito que eles eram os herdeiros de Resident Evil. Só que tem uma coisa. A galera reclama que os personagens estão velhos. Aí reclama que o Jake não tem carisma. Aí reclama que a campanha do Jake e da Sherry é chata e realmente é. Assim, o gameplay é chato. Porque o jogo é bom. Mas reclama que o Pierce morreu e que o Chris ficou. Mas reclama que o Ethan é um personagem que não devia ser o protagonista. Eu queria ver um pouco de coerência nisso. Se põe personagem novo, tá ruim. Se põe personagem velho, eles já estão muito velhos. Tem que trocar. Também acho irado. Eu acho que o Ethan vai ter mais profundidade agora também. Ethan vai pegar o protagonismo do Chris depois que ele morrer. Cosmosito, eu acho que o Ethan não vai comprar uma briga que não é dele. Ele só quer viver de buenas. Eu acho que é o fim não só da história do Chris. Eu acho que é o fim da história do Ethan também. E se o castelo for uma coisa reciclada do 3,5 e for o castelo do Spencer? Eu dei essa teoria lá no YouTube na hora que eu tava fazendo live. Que no Devil May Cry 5, tem uma... Dentro do metrô, no cenário do metrô, tem um quadro que é The Rise and Fall of Spencer. Que é como se fosse uma peça de teatro. E tem umas roupas antigas e tal, dizendo que ia estrear... Ia estar em cartaz entre junho e julho. E aí eu fiquei pensando, será que não era já uma pista pro Resident Evil 8? Será que a gente não vai ver uma história de origem? Origem da Umbrella e tudo mais? O símbolo do feto aparece no puzzle do palhaço do set. O feto lembra o negócio do Mutamisseto. Lembra a série do Mutamisseto. Preciso jogar o Revelations 2 pra me preparar pro 8. Então, Paz, a gente não sabe se o personagem é a mesma Alex. Mas a gente espera que sim. A gente precisa de um vilão novo, né gente? Nada como um bom Wesker. Um Wesker bom. É pra isso. Bom, gente, esse foi o meu textão aí. Espero que tenha ajudado um pouco aí a fazer vocês pensarem um pouco a respeito. Então, eu dei a visão de uma pessoa que acompanha a série e que cobre os lançamentos da série há muitos anos, né? Então, comentem aí o que vocês acharam, né? De tudo isso. Tô fazendo esse vídeo aqui. Tô fazendo essa live na concorrência, né? Depois vai lá pro YouTube, né? Então, quem estiver assistindo gravado, deixa os comentários também. Vamos conversar que nem gente, né? Ninguém precisa brigar aqui, né? Porque vai brigar por causa de um jogo de videogame. Não tem necessidade, né? Eu já fiz isso. Não façam isso. Não sejam essa pessoa. Me arrependo. Me arrependo. Então, espero que vocês tenham gostado do meu textão. Tchau. Tchau. Tchau.